O Ministério Público de Goiás pediu, em medida cautelar, a redução do limitador do IPTU de Goiânia de 45% para 10%. A justificativa seria a pandemia e a crise financeira que muitas famílias estão vivendo. O Renato Violi tem mais detalhes pra gente. Renato, mais um capítulo desse dilema que a gente está passando com o IPTU. Boa tarde. Boa tarde, Eliara. Exatamente. E como essa história não foi resolvida ainda, nós vamos ter muitas cenas pra gravar dessa novela, viu? O Ministério Público disse que esses 10% é mais ou menos a correção inflacionária que foi aplicada no ano passado. Essa medida cautelar traz essa correção como uma alternativa, uma opção, pra não se cobrar os 45%, que foram considerados exacerbantes. Principalmente agora, né, que muita gente teve perda de renda, quem permaneceu no emprego não teve o reajuste salarial acompanhando essa mesma crescente dos impostos. Vamos ver o que nos disse o Procurador-Geral de Justiça. Ainda que haja embaraços, né, nós temos que preservar sempre, e eu acho que aqui mora muito do que nós estamos aqui pleiteando e defendendo junto ao Judiciário, que é a não surpresa do contribuinte, porque ele, de certa forma, foi surpreendido. Ainda que as discussões tenham acontecido nos ambientes próprios, né, é preciso saber e é preciso considerar que o cidadão, ele nunca contou com uma ampliação no valor do IPTU como agora está sendo operado. Pois é, a cobrança do IPTU começa a ser feita na próxima segunda, dia 21. A orientação do Ministério Público é para que o cidadão faça, sim, o pagamento do imposto, de acordo com o que foi estabelecido pela Prefeitura, até porque a Justiça ainda não deu nenhum deferimento sobre todos esses pedidos, essas reclamações. Então, a regra que vale é atual e, se aprovado, futuramente, fica como crédito para o pagamento do IPTU de 2023. Legenda Adriana Zanotto